Um homem sofreu uma descarga elétrica quando tentou reagir, ou perdão, religar a energia de uma casa no bairro da Liberdade. Um cinegrafista amador registrou o momento do acidente. A imagem impressiona. A casa que fica na rua Martins Júnior, no bairro da Liberdade, estava sem energia desde a manhã, depois que o fornecimento foi cortado pela concessionária por falta de pagamento. Alguns amigos estavam bebendo durante todo o dia e um deles decidiu subir no telhado para fazer por conta própria a religação. Só que quando ele encostou com um alicate na afiação, sofreu uma descarga elétrica e caiu em cima da casa desacordado. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e o homem, identificado como Marivaldo Bezerra de Lima Júnior, de 35 anos, foi socorrido aqui para o hospital de trauma. Ele foi examinado, ficou em observação e, apesar do susto, foi liberado poucas horas depois. O irmão de Marivaldo contou que, quando soube da notícia, temeu pelo pior. Serve de alerta. Com energia elétrica não se brinca. Aconteceu esse tipo de coisa, cortou energia ou faltou energia, ninguém deve brincar com a eletricidade, né? Exatamente. E a pessoa mais bebe, né? Como é que o pior tinha acontecido? Pois é. Bom, esse cidadão aí pode dizer que nasceu de novo, viu? Ele já deixou o hospital e, pelo bom humor, parece que já superou o susto. Simplesmente eu estava bebendo, um rapaz pediu ajuda para eu imediar só um fio lá. De repente, aconteceu. Uma caída em cima da casa dele lá. Como é que foi essa descarga? Você sentiu o quê, tá? É, só um choquezinho, mas... O alicate eu acho que falhou. Você viu estrelas, como é que foi? Eu não vi nada não, porque eu apaguei, amor. Eu não vi nada não, porque eu também não vi nada não. Obrigado.